Programação 11 de novembro de 2002, 5h25, Telecurso 2000, Curso Profissionalizante, 5h45, Telecurso 2000, Segundos Grau, 6h, Telecurso 2000, Primeiro Grau, 6h15, Globo Rural, 6h30, Bom Dia São Paulo, 7h15, Bom Dia Brasil, 8h05, Mais Você, 9h25, Xuxa no Mundo da Imaginação, 10h05, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10h35, TV Globinho, 11h55, SPTV Primeira Edição, 12h45, Globo Spot, 13h15, Jornal Hoje, 13h50, Vídeo Show, 14h35, Vale a Pena Ver De Novo, Por Amor, 15h25, Sessão da Tarde, Confirmo em Sabrina, 17h35, Malhação, 18h05, Sabor da Paixão, 18h55, SPTV Segunda Edição, 19h15, O Beijo do Vampiro, 20h15, Jornal Nacional, 20h55, Esperança, 22h, Tela Quente, Confirmo em Tubulência 3, 23h50, Jornal da Globo, Aos 25 minutos, Programa do Jô, 1h50 em Tessine, e logo depois, Corujão, com filme Inigos para Sempre.